Item de número 12, processo número 48500-006358-2012, recurso administrativo interposto pela empresa Arias e Castellani Limitada, infasto alto de infração número 2 de 2009, lavrado pela AGR, por meio do qual foi aplicada multa decorrente de fiscalização na central geradora hidroeléptica Arias e Castellani Limitada. Acredito que seja só Arias e Castellani. Relator, diretor Romeu Donizete Chofino. Em 18 de fevereiro de 2003, por meio do despacho 65, a SGH, acatando o pleito formulado pela empresa Arias e Castellani Limitada, formalizou o registro da central geradora hidroeléptica SGH, denominada SGH Arias e Castellani Limitada, localizada no rio Maria Ferreira dos municípios de Posse e Mambaí, a cidade de Goiás, com duas unidades hidrogeradoras, sendo uma de 104 e outra de 440, totalizando 544 kWh de potência instalada. Após fiscalizar a referida central geradora, a Agência Goiana de Regulação, Controle e Fiscalização de Serviços Públicos, a AGR, decidiu lavar o alto de infração número 002-2009, de 3 de fevereiro de 2009, por meio do qual aplicou multa no valor de R$ 2.631. De acordo com a exposição de motivos para a lavatura do mencionado aí, a AGR apontou as seguintes não conformidades. Aí relacionou um conjunto de não conformidade na visão da AGR, que é conservação inadequada das instalações e bens da usina, barragem rompida e parque gerador em total inoperância, falta de ficha técnica do empreendimento com preenchimento completo, inexistência de licença ambiental de funcionamento, inexistência de programas de prevenção de riscos ambientais, certificado de aprovação do Corpo de Bombeiro, alvarado ou prefeitura municipal, diagrama unifilar, planta de situação, contrato de conexão e uso do sistema e a ART junto ao CREA Goiás. Contra a referida autuação, a empresa interpôs recursos em 26 de fevereiro de 2009. Por meio de resolução de outubro de 2010, a diretoria executiva da AGR resolveu manter o alto de inflação em razão da intempestividade do recurso. Conformada, a empresa recorreu ao conselho de gestão da AGR, em 13 de dezembro de 2010. Em razão da mudança da estrutura organizacional da AGR, aí tem toda uma tramitação naquela agência que não reconsiderou a decisão e no final, então, o recurso veio para a ANEL como última instância administrativa. É o relatório. Procuradoria? Esse processo aqui não foi examinado pela Procuradoria, mas chama a atenção só de um ponto, porque já são diversos pareceres da Procuradoria no mesmo sentido. Não digo nem da aplicação ou não de multa em relação a uma CGH, que aí existe uma discussão entre o artigo 3º da Lei 9.427 e o artigo 1º da Resolução 63, mas tem um ponto aqui que é inconteste, segundo diversos pareceres da Procuradoria. O agente aqui foi apenado por descumprir a determinação da ANEL no prazo estabelecido, simplesmente porque aqui não atendeu ao prazo para responder ao TN. Essa resposta ao ETN não é obrigatória. Então, ele não pode ser apenado por deixar de apresentar um TN. Lá, nessa linha de pareceres da Procuradoria, a gente entende que esse enquadramento não pode ser utilizado para descumprimento de normas em abstrato. Descumprimento de normas em geral da ANEL não pode ser apenada com o enquadramento de descumprimento de determinação da ANEL no prazo. Então, por conta disso, opina a Procuradoria de ofício pelo cancelamento desse autoinflação. Inicialmente, verifica-se, de fato, o recurso da Areias e Castelano Limitada é tempestivo, pois o AI foi recebido em 9 de fevereiro e o recurso foi protocolado na AGR em 26 de fevereiro. Portanto, fora do prazo regulamentar de 10 dias. No ponto, ressalta-se que o entendimento quanto à data para aferição da tempestividade de recurso contratos da ANEL é de sua conveniadas, é assunto já pacificado nessa agência e consta de súmula 008-2008 da ANEL, a saber. Então, essa súmula já diz que a tempestividade de qualquer petição interposta na Agência Nacional de Energia Elétrica é aferida pelo registro no protocolo geral e não pela data da entrega na agência do Correio. Assim, com base no artigo 43 da Resolução Normativa 273-2007 o mencionado recurso não deve ser conhecido. Neste aspecto, a decisão da AGR não merece reparos. No entanto, o fato de ser intempestivo não exima a administração de rever seus atos quando evados de vício de legalidade e podendo revogá-los por motivo de conveniência ou oportunidade em conformidade com o artigo 53 da Lei nº 9.784-99. Parece-me ser este o caso, se não vejamos. De acordo com o artigo 8º da Lei mencionado, o aproveitamento de potenciais hidrelétricos iguais ou inferiores a 1.000 kW e a implantação de usinas termoelétricas de potência igual ou inferior a 5.000 estão dispensadas de concessão, permissão e autorização, devendo apenas ser comunicados ao poder concedente. Conforme se observa do citado dispositivo legal, basta o interessado construir a usina e comunicar ao poder concedente. Esta comunicação se dá mediante o preenchimento de uma ficha técnica com os dados do empreendimento. Simples assim. Além do mais, não há prazo estipulado para a utilização do potencial hidráulico igual ou inferior a 1.000, como é o presente caso. E o proprietário da CGH pode, a qualquer momento, desistir de operar a usina, seja qual for o motivo. Nesse sentido, o fato de o parque gerador por estar inoperante em razão do rompimento da barragem, não pode ser considerado uma não conformidade conforme apontado pela AGR. A título de informação, depende-se dos autos que o rompimento da barragem da CGH aconteceu após o fechamento das comportas da PCH Santa Edvigens e por ocasião de chuvas intensas no final do ano 2006. Desde então, a CGH está desativada. Ainda que a paralisação das atividades da CGH não fosse por motivo de força maior, nada impede que o seu proprietário desista de operá-la a qualquer momento. Conforme já mencionado, repita-se, trata de exploração de um potencial hidráulico menor que 1.000 e que não precisa de concessão, permissão ou autorização. Assim, de mesma forma que basta uma comunicação ao poder concedente para operar a CGH, é importante que sua desativação seja também comunicada para fim de atualização do banco de dados de geração. Entre as razões, entre as não conformidades apontadas no AI, consta também a falta dos seguintes documentos de licença ambiental de funcionamento e um punhado de informações que eu já mencionei no relatório. E também a alvará de prefeitura municipal em responsabilidade técnica. Sobre essa questão, verifica-se dos autos que tais documentos existem conforme cópias apresentadas pelo recorrente. Isso não foi avaliado pela AGR em razão da intempestividade do recurso. Chama atenção o fato de que as não conformidades apontadas no AI foram enquadradas no artigo 7, inciso 16 da resolução normativa M3, qual seja, deixar de cumprir determinação da ANEL no prazo estabelecido. No entanto, é possível inferir dos autos que o enquadramento do referido dispositivo foi motivado não pelas inconformidades apontadas, mas sim pela não manifestação da empresa ao termo de notificação que foi emitido após a fiscalização em campo. Ora, a empresa não está obrigada a se manifestar em relação ao TN e a falta de manifestação não pode ser tipificada como uma infração. Assim, considerando que a tipificação da multa não está relacionada com as não conformidades apontadas e que as não conformidades não podem ser atribuídas ao caso em tela, sobretudo por se tratar de uma CGH com potência abaixo de mil, o auto de infração deve ser cancelado. Então, do exposto com base nos documentos constantes do processo, voto por não conhecer do recurso interposto pela empresa Areas e Castelano Limitada contra o auto de infração 02-2009-AGR de 3 de fevereiro, lavrado pela Agência Goiânia de Regulação, Controle e Fiscalização de Serviços Públicos em razão de sua intempestividade e de ofício reformar a decisão da AGR mediante o cancelamento do referido auto de infração por meio do qual foi aplicada a multa no valor de R$ 2.631, Também voto por determinar a SCG para que tome as providências relativas a baixa do registro da CGH Areias e Castela Limitada e comunicação do fato ao interessado esclarecendo que a CGH se a CGH for reativada novo registro deverá ser preteado o anel. E também voto por determinar a SCG que Doravante insira nos despachos de formalização de registro CGH um comando expresso para que o requerente comunique a anel na hipótese da desativação da central geradora por qualquer motivo. É o voto. Em discussão. Aqui coincidentemente a pauta permitiu isso dois processos no que relatei foi um ato da agência do estado do Pará que atribuiu uma multa ao agente por não ter respondido ao TN e aqui um ato da agência goiana. Então é incabível multar o agente pelo fato de não responder ao TN. Isso aí está sendo ajustado nesses dois atos. E aqui, Romeu, na decisão vou fazer aqui uma sugestão para o item 31 é relevante de fato que se se coloque esse comando mas que esse comando não esteja só nos registros de CGH mas no registro de uma forma geral. A gente tem registro de eólica registro de UTE no caso das fontes térmicas é até 5 megawatts. Então nos atos de registro de uma forma geral que se comunique a anel no caso de desativação da usina. Não, de acordo. De fato aqui foi uma vamos dizer uma abrangência limitada a CGH que não faz sentido a todos os registros corretos. Eu farei o ajuste aqui. Em votação? Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. É um programa que a diretoria se por não conhecer do recurso interposto pela empresa Arese e Castellani cancelar o alto de infração e determinar a SCG para que tome as providências estabelecidas no item 30 e para que determinar também a SCG que Doravante insira nos despachos de formalização de registros de modo geral um comando express para que o requerente comunique a anel na hipótese de desativação da central geradora por qualquer motivo. próximo. e aí Obrigado.